Valeu galerinha, beleza? Led Night Atran pra vocês Mais um gameplay pro canal Dessa vez de um jogo novo Aqui no canal, é um jogo novo aqui no canal Mas ele não é novo de lançamento É um jogo que eu tô trazendo pra vocês Aqui no canal E se chama The Isle, é um jogo de Sobrevivência de dinossauro basicamente Estamos aqui no servidor SAS Tá, é um servidor brasileiro Onde existem Diversos players, é um jogo online Então assim, a única missão Basicamente assim, tecnicamente o que você tem que fazer é sobreviver E estamos aqui de Carnotauro, tá? É uma raça de dinossauro carnívoro E somos juvenil A gente é juvenil Somos criança basicamente, né? No caso A gente não nasce bebê, a gente nasceu já criança Pode ficar adolescente Depois adulto E eu tô com muita fome, galera Opa! E vocês ouviram o que eu acabei de ouvir? Tem algum dinossauro por aqui gritando Eu vou Tentar caçá-lo Porque como somos carnívoros Precisamos caçar os dinossauros E eu vou ter que caçar esse dinossauro Só como eu sou juvenil Pode ser que eu tenha muita dificuldade Apesar que Essa minha raça, Carnotaurus Carnotaurus, no caso É uma raça que tem muita estamina E eu sou bastante rápido Então eu tenho esse ponto positivo Porém Pode ser que eu morra muito fácil E assim Se vocês gostarem deste jogo Eu começo a trazer pra vocês mais vídeos sobre ele Vamos Primeiro fazer esse vídeo aqui Vamos ver o que vocês acham, tá? Se vocês gostarem Eita Tem uma carcaça ali, galera É uma carcaça isso aqui? Tem uma carcaça aqui, galera Caraca, velho Algum Dinossauro largou essa carcaça aqui Ih, rapaz Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho daquele ali embaixo Vamos se alimentar aqui Enquanto a gente tem tempo Vamos, vamos, vamos Vamos comer aqui Enquanto ele não tá vendo a gente Depois a gente se esconde Ele tá olhando pra nós aqui, galera É um tiranossauro rex, velho Que louco, velho Olha o tamanho daquele dinossauro, cara Ele deitou ali Ele tá com muita carcaça ali Vou me alimentar aqui até o máximo que eu consigo Deixa eu ver se eu já tô com fome ainda Tô com fome ainda Tô com 97 Vou começar mais um pouquinho Acho que agora já enchei 100% Deixa eu ver 100% Eu vou mandar um alô pra ele Deixa eu ver se eu consigo mandar um alô pra ele Olha ele ali, ó Vou mandar um alô pra ele Será que ele tá me vendo? É óbvio, velho Ai, meu Deus Tô mandando um alô pra ele É o som de amizade É o som de amizade É o som de amizade pra ele Ele é muito grande Deixa eu dar um alô pra ele Cancinha? Ai, meu Deus Ele levantou, ele levantou, ele levantou Ai, meu Deus Tô bugado, tô bugado, tô bugado Olha ele comendo, cara Olha o tamanho desse dinossauro Meu Deus Eu vou sair daqui Porque vai que ele quer me comer também, né Hum, boiola Apesar dele tá com carcaça Ai, meu Deus Tô com medo Ai, meu Deus do céu Tô com medo Mas ele é muito da hora Olha o tamanho desse dinossauro, velho Ele tem um monte de carcassinhos aqui Olha isso, cara Que da hora, velho Meu Deus Eu vou tentar ficar perto dele aqui Vamos ver o que pode acontecer com a gente, né Espero que a gente não morra Mas eu vou tentar me manter perto dele aqui Porque ele parece que tá amigável Ele tá comendo ali de boas Eu não consigo correr muito Mas eu vou ficar por aqui Meio que distante dele Mas ele é muito grande Olha isso Olha o meu grit Parece que eu tô arrotando Meu grito parece que eu tô arrotando, cara Não parece nem que eu tô Mandando som de amizade pra ele Ai, meu Deus Vou nem tirar os olhos dele Porque vai que, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele deitou ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele tá olhando pro chão Olha ele ali pro céu Onde é que eu tô? Olha ele o tamanho desse dinossauro, velho Que da hora, velho Caraca, cara Que da hora Eu tenho muita mais stamina que ele Se ele tentar me correr pra querer me devorar Ai, meu Deus Eu acho que eu consigo fugir ainda mais Não sei, né Eu vou me manter meio distante dele aqui Porque eu não quero correr perigo Mas que ele é muito grande Mas que ele é muito grande Ele é muito grande Eu não sei mexer a cabeça Assim, igual ele tá mexendo Caraca, que da hora, velho Ele tá só olhando Ele tá só observando Estamos observando Estamos observando Estamos observando Meu Deus, cara Que da hora, velho Eu tô com muita medo De enxergar a parte dele aqui Ele me dá uma bocada Aleatória, tá ligado? Tipo assim É... Tá ligado? E eu tô com muito medo De isso acontecer Mas estamos escutando O som de outro dinossauro Por aqui Vamos ficar atento Olha isso, cara Eu tenho esse dinossauro, velho Meu Deus Será que ele falou comigo alguma coisa? Tem um chatzinho aqui também, galera Pode apertar Enter ali Dá pra vir no global aqui, ó Dá pra vir a galera conversando Ele, tá ligado? Ai, meu Deus do céu Que da hora, velho Bom Eu cheguei perto dele, velho Você é maluco, é? Você é louco, cara Ele tá só de boa ali Meu Deus Caraca, cara Caramba Que da hora, velho Ó Tem algum bootzinho por aqui, parece Eita nós Vamos lá embaixo Nossa senhora Tem alguém vindo lá embaixo E parece que O que tá lá embaixo ali Acho que é um outro Rex Eu acho Caraca, cara Nossa Um camaro ali, cara De onde apareceu esse camaro Pelo amor de Deus Olha isso, cara Ele tá devorando ali a comida Eu vou Tô ficando com um pouco de sede também Eu precisava tomar água Mas aquele camaro ali Tá muito bonito É um filhote, eu acho, né? Não é possível Ele tá ameaçando Será? Caraca, cara Eu tô ouvindo Não sei se é aquele que tá gritando Ali parece ser um Carno também Eu não consigo ver Me identificar direito Mas gente Eu vou ficar por aqui Aqui eu tô sendo Não tô sendo, digamos que Protegido Mas, né? Temos alguém adulto Aqui que tá E as pessoas têm medo Então Até que acabe A carcaça dele, né? Aí ele vai começar a me seguir Pra me matar E eu tô na roça Ai meu Deus do céu, velho Caraca, ele tá comendo Ele tá comendo, cara Ele tá comendo E eu tô aqui na Só na miúda aqui Só observando aqui Só me não morrer Ele pode muito bem me atacar, cara Eu tô com muito medo dele Vandei o som de amizade De novo pra ele Vai aqui, né? Tá novo, velho Bom, será que eu posso dar uma mordidinha Na sua carcaça, Rex? Será que você não vai ficar muito chateado comigo? Eu sou com muita fome Mentira! Cara, eu queria tentar dar uma mordidinha Na sua carcaça Sério Só pra poder, né? Ai meu Deus do céu Eu tô com medo Será que você vai me bater Se eu mordidinho um pouquinho aqui Sua carcaça? Tô mordidinho um pouquinho Sua carcaça aqui Só dois palitinhos, só Coisa bem pouca Tô quase acabando já, Rex Caraca, cara Como você é bonito Para com essa porra Nossa, que da hora, velho Olha o tamanho disso, cara Eu não sou nem a cauda dele Ele é muito grande Que da hora, velho Bom, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? É o primeiro gameplay que eu tô fazendo aqui de The Isle É um jogo muito da hora, cara Eu vou trazer mais vídeos sobre esse jogo pra vocês Estamos aqui com Carnotaurus, mas... Carnotaurus? Não, não é plural Carnotaurus Mas eu vou trazer outras raças pra você também É... Assim que eu morrer com o Carnotaurus aqui Aí eu trago um outro dinossauro pra vocês Mas por enquanto eu vou ficar sobrevivendo aqui Junto com o nosso amigo Barra... Predador Barra... Sei lá Pode ser que ele queira me matar depois Mas eu vou tá com... Seguindo ele aqui Mas pra frente eu trago mais vídeos pra vocês Sobre esse jogo, certo? Então é isso Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu like aí Pra fortalecer Poste nos comentários aí se você tiver alguma sugestão de dinossauro que a gente possa jogar Estou escutando um giganotossauro aqui perto E é isso, galerinha Até o próximo vídeo Valeu, abraço E... Fui! 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 Fui!